Olá gente, eu sou o Lucas D'Ocas e nesse vídeo, como vocês já devem saber, eu falarei sobre espadas. Como vocês já sabem, já provavelmente sabem, este vídeo será um vídeo conceitual. Bom, vamos começar sobre ele. Primeiro vamos definir o que é uma espada. Em minha visão, e talvez a de muitas outras pessoas que eu já encontrei assim, minha visão é baseada em meu achismo mesmo, eu já ouvi outras pessoas falando, mas agora não lembro os nomes para poder citar. As espadas são, a gente pode definir elas como armas com lâminas muito maiores do que os seus respectivos cabos ou empunhaduras. As espadas, como... lógico, eu acredito também que, não sei se estou certo ou errado, mas passa a ser uma espada e não uma adaga quando ela já tem mais de 40 cm de lâmina. Eu não sei se é verdade ou não isso. Mas são muito raros os casos em que espadas e adagas se confundem. Então, tipo, eu não vou falar sobre isso por causa desse motivo. Como são muito raros, talvez seja um negócio subjetivo assim, dependa mais da forma como você usa, não sei explicar direito isso daí, então, tipo, talvez eu fale mais pra frente quando eu descobrir. Enquanto isso, vamos manter a definição assim. Espada é uma lâmina muito maior que o cabo. E as espadas podem cumprir as três funções que eu citei no vídeo anterior sobre armas brancas, que a lei federal atribui a elas. Elas podem servir para cortar, furar e contundir. Também podemos dividir com base nesse ponto, assim, que existem três tipos de lâminas de espadas. As com dois gumes, ou seja, aquelas que parecem afiadas dos dois lados da lâmina. As com um gume, as que parecem, são tipo um facão, assim, parece ter corte só de um lado. E as sem gume. As floretes, aquelas espadas de esgrima. As espadas sem gume são geralmente utilizadas para perfurar. Elas não têm muitas outras utilidades. Pode até ter algum gumezinho irrelevante nelas, seja um ou dois, mas que é irrelevante para o uso delas. Então, tipo, talvez até consigam cortar, mas ela não será muito eficiente para isso. Ela será muito melhor perfurar. Essas espadas são geralmente leves, são de uma mão. Eu, particularmente, nunca vi ouvi falar de uma espada desse estilo de duas mãos. São geralmente leves e tem como principal finalidade perfurar. E são longas, são lâminas muito longas, normalmente. Justamente por causa da leveza, que são de uma mão. Alguns exemplos de espadas como essa são os floretes e as rapieras. O florete é aquela espada de esgrima que a lâmina é redondinha com um bico na ponta. A rapiera é aquela que parece que tem um cortezinho na lâmina, mas o que importa é só o bico. Essa é a diferença entre as duas, mas... Enfim. A maior parte das práticas são com floretes, principalmente da esgrima atual. Das esgrimas históricas, geralmente se praticam com rapieras. Porque, afinal, as rapieras eram muito mais comuns na Idade Média do que os floretes. Afinal, eram mais baratas e mais fáceis de serem feitas. Bom, antes de pegar um exemplo aqui. Essa espada aqui, ainda não é uma espada, é só uma lâmina que eu forjei e estou refinando ainda. Afinal, é meio neovidivalista, afinal, ela tem uma serrinha na lâmina. Ela seria muito mais próxima de uma rapiera. Como vocês podem ver, ela é comprida e fina e bem pontuda. Esse é um exemplo claro de como seria a lâmina de uma espada desse tipo, sem gume, ou com gume pouco relevante. Bom, aí nós entramos nas espadas com dois gumes, ou gumes dos dois lados, assim. Tipo essa daqui, ó. Olha, tá vendo? Tem aparente corte desse lado e desse daqui também. Lógico, essa é uma espada que não tem corte de verdade. Esse tipo de espada, geralmente, era utilizado para causar golpes de contusões. E eram, geralmente, mais pesadas que as demais. Costumavam ter lâminas bem compridas, e nesse formato, assim, que tornava a lâmina mais resistente. Como eu falei, o vídeo principal desse tipo de espada, geralmente, era contundir. Mas, algumas delas poderiam servir também para perfurar e cortar. Lógico, não eram todas, não eram tão comuns assim. Mas, algumas poderiam ser utilizadas para isso. Essas espadas poderiam ser tanto de uma mão, tanto como poderiam ser de mão e meia, como a minha treino aqui. Ó, posso segurar bem facilmente com uma mão, mas eu posso segurar com as duas mãos também e obtenho alguma vantagem por utilizar as duas. Mesmo que seja uma vantagem só de treino, mas, enfim. Ou poderiam ser de duas mãos. Esse tipo de espada é o mais comum que vocês vão ver quando retratada alguma história medieval, assim. É o estereótipo clássico de espada da Idade Média. As espadas de gumes dos dois lados. São exemplos delas espadas longas, que são espadas de uma mão. Espadas bastardas, que são espadas de mão e meia. Claymores e espadas de duas mãos alemãs. Espadas de duas mãos, pesadonas, grandonas, assim. Espadas vikings, que até não possuíam uma empunhadura tão boa pra proteger a mão, mas era desse estilo também, de uma mão. E outras. Bom, esse tipo de espada, como eu falei, é o estereótipo comum de coisas medievais. E também é o mais fácil de encontrar à venda, se você for procurar um dia ou um pra comprar. É também a espada que é utilizada no maior número de modalidades, de EMA, HMB e guimas históricas, assim. E só não são mais fáceis de utilizar que as espadas sem gumes, em função do peso. E, como eu falei, ambas possuem um alcance razoavelmente bom na lâmina. O terceiro tipo de espada, que são as lâminas de estilo facão, eu não tenho nenhuma aqui pra poder mostrar pra vocês. Mas vocês devem imaginar como é que é um facão, e acho que eu não sei demonstrar muito bem. Elas são geralmente mais leves que essas daqui, de gumes dos dois lados, mas são mais pesadas que as sem gumes, assim, ou com gumes irrelevante. Elas possuem o corte só de um lado, quando possuem realmente. Mas geralmente a utilidade delas na Idade Média era pra cortar. Elas até poderiam ser úteis pra causar alguma contusão, ou em alguns casos até pra perfurar, mas menos, assim. Não era tão comum pra perfurar. Essas espadas, como vocês podem ver, a gente não ouve falar muito delas no período medieval dessas espadas, assim, tipo facão. Porque elas não evoluíram muito para o corte por uma série de fatores. O primeiro deles é que surgiram as armaduras de cota de malha e depois as de placa, que dificultou a vida de quem usava uma dessas. Tornavam elas menos funcionais. Outro fator também é o alcance mais curto delas. Em função de ter uma lâmina mais feita pra cortar, elas geralmente eram mais largas, mais grossas, mas elas não conseguiam ser tão compridas. Porque, tipo, o corte, uma espada comprida é mais complicado. Então vocês podem ver que as katanas não são tão compridas, assim, quando vocês forem observar alguma arte marcial japonesa, assim. Elas não eram tão compridas. Então, tipo, esse tipo de espada precisa ser mais curto pra poder ser mais efetivo no corte. O que proporcionava vantagem às outras espadas, na época, contra quem usasse uma dessas. Por isso que elas não se desenvolveram tão bem. Mas ainda assim vocês podem ver resquícios delas, tipo, como espadas de marinheiros, vikings. Bom, as espadas desse estilo são... Um exemplo clássico delas são os sabres latinos, espanhóis, italianos, franceses, portugueses, usavam geralmente muitos sabres, também usavam muitas rapieras nesses países. Os saques, que são sabres vikings. Os cutelos, que são aqueles sabres de marinheiros e de piratas, assim, que ficaram depois da Idade Média, porque continuaram sendo úteis pra lutas no mar, contra inimigos sem armaduros. Os sabres cossacos, que eram típicos da Ucrânia e da Rússia. E os sabres poloneses, que também eram comuns na Polônia, na República Tcheca e na Alemanha. Bom, esse tipo de espadas possuíam... Os outros espadas desse tipo possuíam empunhaduras boas pra defender a mão, que eram apenas piores que as espadas sem gumes. Já que essas espadas geralmente eram utilizadas em duelos e pra espetarem, então, tipo, elas ainda possuíam uma empunhadura melhor pra proteger a mão. Mas as empunhadoras de muitos sabres eram boas também e protegiam bem as mãos. Melhores que as de espadas dos gumes dos dois lados. Bom, agora que eu falei dos tipos de espadas, eu falarei sobre como elas são utilizadas em lutas e coisa assim. As espadas sem gumes, como vocês já estão imaginando, eram mais utilizadas em duelos e ainda são hoje. para algumas modalidades de ema e de esgrima histórica. Pode ser que esgrima histórica e ema ser a mesma coisa. Eu vou falar sobre isso em outro vídeo mais pra frente. Mas, enfim, eram utilizadas mais em duelos ou em batalhas pequenas ou com uma arma secundária. Não eram muito úteis numa batalha de HMB, por exemplo. Não são muito úteis. Porque no HMB é normal que as pessoas usem armaduras de placa e não cota de marca. Mas elas eram muito fáceis de serem utilizadas por causa do peso e do alcance que elas têm. As espadas de facão, por incrível que pareça, ainda são muito utilizadas para HMB. Elas podem não ter um poder de corte tão grande lá, mas como elas ainda tinham algum poder de contusão, elas são geralmente utilizadas com uma mão nas lutas de HMB para poder utilizar um escudo do outro lado. Elas também são utilizadas em várias modalidades de ema. Normalmente, não sei se ema e HMB são a mesma... Se HMB é uma subdivisão da ema ou coisa assim, eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Por enquanto, não tomem esse critério ainda, se é ou não. Esperem eu falar sobre isso. Mas pensem assim. Em modalidade de ema e no HMB são utilizados. Uma coisa assim. E por fim, chegamos às espadas com gumes dos dois lados. Elas não só são o estereótipo clássico de espadas medievais, mas como também são as mais utilizadas para os diversos estilos de combate medieval. Seja de uma, de duas mãos ou de mão e meia. As de mão e meia são normalmente as mais utilizadas, pois elas permitem uma maior diversidade de técnicas para serem utilizadas nelas. E em seguida vem as de uma mão. As de duas mãos não são tão comuns. Talvez em função do peso, ou de serem pouco úteis em batalhas com... Não sei porquê. Elas não são muito utilizadas no HMB. E elas podem ser utilizadas para vários estilos de luta. São bem mais versáteis e coisas assim. E também são bem mais fáceis de encontrar para se comprar uma. Ou até para tentar fazer mais fácil. Bom, aqui vai uma dica. Se vocês um dia quiserem praticar alguma luta medieval com espadas e não souberem qual espada escolher, primeiro pesquisem qual estilo de luta vocês querem lutar. Porque alguns deles restringem para um tipo único de espada. Porém, se o estilo de luta não restringir, peguem uma espada dessas aí de corte dos dois lados, de gome dos dois lados, e peguem uma dessas de mão e meia. Porque assim vocês conseguirão aproveitar ela ao máximo para treinar todos os tipos de técnicas. Que sejam técnicas de espada de uma mão, sejam técnicas de espada de duas, sejam técnicas de espada de mão e meia. Vocês vão conseguir treinar todos. Para alguns que seriam com espada de duas de uma mão, talvez fique muito pesado. E talvez se atrapalhe um pouco no início, mas até aí dá para dar um jeito nisso. Só pegar uma espada de mão e meia mais leve, que você saiba que vai conseguir utilizá-la tranquilamente com uma mão. E por esse vídeo é isso, gente. Próximo vídeo falarei sobre as adagas. Não vou conseguir, provavelmente, definir a diferença entre uma adaga e uma espada ainda no próximo vídeo. Mas falarei mais sobre as utilidades da adaga, como ela funciona, coisa assim, a parte conceitual também, que nem eu falei nesse. E espero que tenham gostado. Acho que não ficou muito longo, né? Se ficou, peço desculpas, ficou muito cansativo para vocês. E é isso, gente. Obrigado. Tchau.